Veja, nesta edição, ONG conscientiza a população sobre doação de órgãos. Aumenta o número de casos de AIDS no Amapá. Queimadas diminui neste período no estado de Rondônia. Comissão para Remanescentes de Quilombos recebe financiamento. Antes de sair de férias, é fundamental deixar a residência em segurança. Parque do Uting é ponto de atração para os ciclistas. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre cobrança de inadimplência. Hoje é quinta-feira, 11 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre doação de órgãos. Um tema que ainda gera dúvidas, principalmente quando a necessidade de decidir pelo gesto de doar se dá no momento de sofrimento pela perda de um ente querido. A ONG Adote Pará existe há mais de 20 anos e está no estado há pouco mais de um mês para realizar um trabalho de conscientização sobre o tema. O Pará realiza dois tipos de transplantes de órgãos e tecidos, de córnea e rim. Uma pessoa que tem doença renal crônica precisa realizar a hemodiálise pelo menos a cada três dias, tem ingestão de líquido limitada e fica impedida de desenvolver várias atividades. A ONG Adote Pará conta com o apoio de médicos, psicólogos, estudantes e outros profissionais. A entidade quer realizar em parceria com outras instituições ações educativas. O objetivo da ONG principal é exatamente trazer para o nosso estado a ideia de melhorar a quantidade de doação de órgãos e tecidos no nosso estado. E nós vamos melhorar isso como? Com capacitação de profissionais de saúde, com educação da sociedade e fazer um trabalho intenso e continuado nessas duas situações. A ideia é realizar palestras em escolas, empresas, clubes, igrejas com a ajuda de um paciente transplantado que possa falar de sua própria experiência e ajudar também na capacitação de profissionais de saúde. A primeira coisa que tem que se falar à sociedade é exatamente sobre o diagnóstico de morte cefálica. Você tem que dizer para a sociedade que o diagnóstico de morte cefálica é o diagnóstico de morte e mostrar para eles a realidade disso, mostrar o que é que acontece com o paciente com morte cefálica e o paciente que está vivo. Quem está a fim de doar os seus órgãos, ele precisa apenas conversar em casa e dizer que ele é doador, porque quem vai resolver pela doação de órgãos é o seu familiar. Segundo a última edição da revista trimestral da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e Tecidos, nos primeiros três meses de 2013, no Pará foram feitas duas doações de múltiplos órgãos. Ainda de acordo com a revista, em Belém estão à espera de um rim 198 pessoas e na fila esperando por um transplante de córnea estão 495 pacientes. O Conselho de Saúde do Pará realiza uma campanha de coleta de assinaturas para aprovação de um projeto de lei de iniciativa popular que propõe o repasse integral de 10% da Receita Bruta da União para investimentos em saúde pública. Em Belém, a ação acontece na Praça Batista Campos. O Dia Nacional de Mobilização pela Coleta de Assinaturas foi promovido pelo Movimento Nacional em Defesa da Saúde, Saúde Mais 10. É necessário conseguir 1 milhão e 500 mil assinaturas para que o projeto seja apresentado ao Congresso Nacional. Segundo os organizadores, a campanha já colheu 1 milhão e 200 mil assinaturas. Para assinar o documento, é preciso ter em mãos o RG, CPF e o título de eleitor. Esses dados são necessários para validar a assinatura. No Brasil, outras leis de iniciativa popular já foram aprovadas e estão em vigor, como a Lei da Ficha Limpa e a Lei 9.840, que prevê a cassação de políticos que tenham cometido improbidade administrativa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2009, o gasto médio público com percentual do PIB de países da organização foi de 5,5%. O Brasil tem um gasto de 3,7%. Segundo o Conselho Estadual de Saúde, o projeto quer alterar a Lei Complementar nº 141, de 13 de dezembro de 2012, que define o que deve ser considerado gasto em saúde e fixa os percentuais mínimos de investimento na área de saúde pela União, Estados e Municípios e descreve como deve ser feita a aplicação dos recursos públicos. Já estão abertas as inscrições para médicos brasileiros e estrangeiros interessados em participar do programa Mais Médicos, lançado na última terça-feira pelo governo federal. A inscrição deve ser feita pelo site www.masmedicos.saude.gov.br. Os municípios têm até o dia 22 de julho para aderir ao programa e indicar a quantidade de profissionais que precisam. A expectativa do governo é que os primeiros profissionais do programa comecem a atuar a partir de setembro. Qualquer médico formado no Brasil pode se inscrever e terá prioridade no preenchimento das vagas. Existem 1.582 áreas no país consideradas prioritárias, entre elas há 1.290 municípios de alta vulnerabilidade social, 201 cidades de regiões metropolitanas, 66 cidades com mais de 80 mil habitantes de baixa receita pública per capita e 25 distritos de saúde indígena. E ainda falando sobre saúde, o Serviço de Assistência Especializada, que contabiliza os casos de AIDS no Amapá, divulga números atualizados da doença. Houve aumento nos registros de casos em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Os dados do Serviço de Atendimento Especializado mostram que houve um aumento no número de portadores do vírus HIV. Em 2012, no período de janeiro a maio, foram registrados 87 casos da doença. No ano inteiro, a soma foi de 205 pessoas infectadas. Este ano, os cinco primeiros meses somaram 89 portadores do vírus. Os homens continuam sendo a maioria, com 54 casos, contra 34 mulheres e uma criança. O Centro de Testagem e Aconselhamento, responsável pelos exames que comprovam a doença, realizou mais de 5.507 exames no ano passado. Cerca de 4% deles deram resultado positivo. A partir do momento em que é comprovada a doença, é preciso iniciar um longo tratamento feito pelo Serviço de Atendimento Especializado. Estamos chamando a população para vir fazer o exame, porque quanto mais cedo a gente descobre que a pessoa se contaminou, mais cedo nós conseguimos iniciar esse acompanhamento, esse tratamento, e a pessoa vai ter menos chance de ter os resultados negativos da doença. A AIDS não escolhe o sexo e nem tem preconceito. Qualquer pessoa que tiver relações sexuais sem preservativo, está sujeito a contrair o vírus. Os registros do centro apontam que a maior parte dos casos é de pessoas casadas, que mantém relações extraconjugais e que tem de 20 a 30 anos. Macapá, como é um município sede, onde você tem uma quantitativa de população bem maior por área, nós estamos com um índice maior de casos reagentes. Mas todos os municípios que nós temos, por exemplo, o Iapoque, é um município de fronteira, ele realmente é um município preocupante. Mas lá existe o CTA já implantado, então há a realização dos exames também como rotina. Atualmente, 1.365 pessoas recebem acompanhamento do serviço especializado no Amapá, mas esse número ainda pode aumentar. E agora o assunto é manifestação popular. Milhares de trabalhadores de diversas categorias foram às ruas de Belém, hoje e em todo o país, para participar do Dia Nacional de Lutas, Greves, Paralisações e Manifestações, promovido pelos movimentos sindicais e por integrantes de entidades. Aqui no Pará, os atos reuniram trabalhadores de diversas categorias, como construção civil, profissionais da saúde, professores, comerciários, estudantes, trabalhadores do transporte público e servidores públicos do Estado e do município de Belém. O principal objetivo das entidades sindicais é parar todas as atividades econômicas da região metropolitana para chamar a atenção do poder público e da sociedade. Entre as principais reivindicações dos manifestantes estão a redução do preço do transporte urbano, a melhoria na qualidade do serviço prestado pelas empresas, maior investimento na saúde e na educação pública e redução da jornada de trabalho. Todas as quintas-feiras, o advogado Paulo Barradas tira as dúvidas sobre os seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento. O tema de hoje é inadimplência. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente conversa então com o professor Paulo Barradas, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este tema. Professor, o que é então permitido para a cobrança de inadimplências? Olha, quando se faz um contrato, normalmente de compra e venda ou de locação, enfim, um contrato oneroso, onde implique pagamento. E esse pagamento, que é a contraprestação, não vem, isso não é ideal, claro. Mas a lei, ela dispõe de formas de fazer a cobrança. A cobrança deve ser feita judicialmente pelos canais competentes. Outros meios que exponham esse devedor ao ridículo, a constrangimentos, a execração pública, não podem de forma alguma acontecer. O devedor, ele deve, tudo bem, concordamos que ele deva, mas ele não é também aquele pecador que vai ser apedrejado em praça pública e que tudo pode ser feito com ele, de forma alguma. Dessa forma, se o estudante ou o responsável do estudante dever, por exemplo, o colégio, o colégio não pode proibir aquela criança ou aquele devedor de assistir a aula ou de fazer provas, porque está devendo. O colégio ou a instituição de ensino deve buscar a justiça e cobrar o que deve. Normalmente, os contratos educacionais têm um fiador ou um garantidor de alguma forma. Então, busca, chama essa pessoa e se ressarce, mas nunca praticando sanção pedagógica, que é absolutamente proibido. Se a pessoa deve um outro tipo de conta por um relacionamento comercial, ficar ligando, insistindo, provocando, incomodando, isto é vedado, isto não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ficar publicando para outras pessoas a dívida, o condomínio que coloca... Por meio de redes sociais, por exemplo. Porque leva a ridículo aquela pessoa, o condomínio que coloca o nome dos inadimplentes a público para que todos vejam, isto é exposição da intimidade das pessoas. Até porque uma dívida, certamente, não é algo de que a gente se orgulhe. Mas o credor deve buscar os meios corretos de ver a sua obrigação. Tem direito de receber, agora não tem direito de exagerar na cobrança de forma alguma. Acionar, por exemplo, o telefone do trabalho ou de um vizinho do devedor. Vizinhos, parentes, jamais devem ser incomodados na cobrança da dívida. O credor deve buscar conversar com o devedor para compor a dívida. Não houve composição? Vá em juízo. Até porque, quando é vendido um produto ou vendido um serviço, e é parcelado o pagamento, já sabe quem está vendendo, ou o credor, que aquele pagamento pode vir ou não. E esse risco, ele já está, inclusive, calculado na prestação. Quando o devedor tem uma quantidade menor de garantias a fornecer, o risco é maior, então a prestação será mais alta. Quando o devedor terá o pagamento garantido, por exemplo, o empréstimo bancário consignado, quem paga é o próprio empregador. O empregador é o poder público, porque o devedor é servidor público. Esse risco é mínimo, então a prestação será menor. Não é, então, o devedor que vai pagar pela falta de previsão do credor do seu risco. O credor, o devedor, ele deve ser respeitado porque ele é um ser humano. Evidentemente que deve ser cobrado, mas dentro da forma da lei. No caso, por exemplo, de juros abusivos, no caso de o devedor detectar isso, ele tem como recorrer? Ele tem como recorrer. Infelizmente, a gente tem visto no comércio, nas práticas comerciais aqui no nosso estado, que quando é anunciado um produto ou um serviço, nem se fala do preço do produto ou do serviço, se fala do preço da prestação. Quando o vendedor ou o fornecedor me dá só o preço da prestação, eu não sei quanto tem de juros ali. Eu saber se a prestação cabe ou não cabe no meu orçamento não é o suficiente. Eu tenho que saber se eu estou sendo cobrado de forma justa ou de forma injusta. Então, é importantíssimo que o fornecedor diga, olha, o produto tal tem o preço X e pode ser parcelado em tantas vezes, será aplicado um juro Y e a prestação ficará no valor tal. Aí, tudo bem, aí eu sei qual é o preço do produto. Mas não é isso que a gente tem percebido. A propaganda tem trazido assim, veículo tal, motocicleta tal, telefone tal, tantas prestações de tanto para saber se a pessoa consegue, tem capacidade de receber aquilo ou não no seu orçamento. Isto traz muitas pegadinhas embutidas por trás. Isto traz juros abusivos, isto traz preços abusivos, traz um monte de prática proibida na forma do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo. Professor, a gente continua conversando no próximo bloco. Marcos, é com você. O Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz para a metade o número de adesões de eleitores necessárias à apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. Segundo o texto, o total de assinaturas exigido para que um projeto de lei de iniciativa popular possa ser aceito e tramitar no Congresso cairia do atual 1% do eleitorado nacional para 0,5%. Em número, isso significa sair de 1 milhão e 400 mil assinaturas para cerca de 700 mil pessoas. A proposta também abre a possibilidade de se coletar assinaturas pela internet, o que tende a tornar bem mais fácil e elevar diante destas iniciativas. O texto da PEC segue agora para a Câmara Federal. Na Amazônia, o verão é quente e seco. Esse período facilita o aparecimento de queimadas, uma prática proibida em Rondônia. Segundo as secretarias ambientais, houve redução nos focos de calor no mês de junho, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Junho é o mês que registra o início das queimadas no campo e na cidade. As informações captadas por satélites apontam que mês passado em Rondônia foram registrados 99 focos de calor, contra 106 em 2012. Em Porto Velho, a Secretaria de Meio Ambiente acompanha as queimadas urbanas, aquelas no quintal de casa e empresas que não são identificadas pelos satélites. De janeiro até junho, a SEMA recebeu 101 denúncias. No primeiro semestre de 2012, foram 300. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em parceria com as prefeituras, começou cedo o trabalho de conscientização com crianças nas escolas e também nos locais onde foram identificados o maior número de focos ano passado. A ordem é queimadas zero. Índios de diversas etnias bloquearam o quilômetro 289 da Estrada de Ferro Carajás na altura do município de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Eles exigem a exoneração de funcionários da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão responsável pela aplicação de recursos federais na área da saúde das aldeias. Essa é a segunda interdição da ferrovia nesta semana. Na última segunda-feira, manifestantes interditaram um trecho da estrada de ferro Carajás que passa pela Vila Maranhão, em São Luís. Por conta do protesto, não há viagem no trem de passageiros. O serviço será retomado assim que os indígenas liberem a ferrovia. E você acompanha ainda nesta edição, Comissão para Remanescentes de Quilombos recebe financiamento da Fundação Ford. Antes de sair de férias, é fundamental deixar a residência em segurança. O Parque do Ting é ponto de atração para os ciclistas. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre cobrança de inadiplência. A Comissão Estadual de Políticas para Remanescentes de Quilombos, no Pará, recebeu nesta quarta-feira o apoio financeiro da Fundação Ford, uma ONG que atua em âmbito mundial em ações contra a pobreza. O recurso vai auxiliar também na elaboração de um atlas das comunidades quilombolas do Estado. Além da Fundação Ford e da coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos, no Pará, a Malungo, também estiveram presentes representantes da Casa Civil, do IDESP, da Seculte e do Iterpa. No nosso caso específico, o que é? Nós apoiamos um projeto que foi apresentado. Então, o acompanhamento que nós fazemos é um acompanhamento, eu diria, mas até de aprender com a própria execução do projeto. E para nós é algo que é muito importante. Por quê? Porque a gente considera que esta comissão, ela pode ser um exemplo. Pode ser um exemplo de articulação do governo com a sociedade para resolver uma questão. Entre os assuntos discutidos, estava a execução da política quilombola no Estado, suas etapas e cronograma de trabalho. Aqui que a gente vai pautar as nossas demandas, vai definir prioridades, né? E vai, de certa forma, ter a nossa participação dentro da questão da política estadual quilombola. Então, acho que ela é importante por isso, de que a gente ajuda nessa construção, né? A gente faz parte dessa construção. Uma das principais demandas das comunidades quilombolas no Pará é a questão territorial. Essa sempre foi, não só no Pará, mas a nível nacional, a bandeira principal. É a titulação dos territórios quilombolas, né? Porque através do território é que a gente vai conseguir se desenvolver, logicamente, de garantir, manter as nossas culturas, né? Manter a comunidade viva é ter terra, é ter o nosso espaço, né? Então, essa é a nossa principal bandeira. Atualmente, no Pará, 420 comunidades se autodefinem como remanescentes de quilombos e 57 títulos de propriedade definitivos, que contemplam 118 comunidades, foram emitidos pelos órgãos competentes. Moradores do município de Altamira, no sudoeste do Pará, terão o abastecimento de água interrompido a partir das 14 horas deste sábado até a meia-noite de domingo. A Companhia de Saneamento do Pará estima que cerca de 20 mil consumidores serão atingidos pela falta de água. Segundo a COSAMPA, o fornecimento será suspenso para que seja feito o remanejamento da adutora de água do Serviço de Abastecimento da cidade. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, tirando as dúvidas sobre inadimplências. Patrícia. Voltamos, então, a conversar com o advogado Paulo Barradas, que esclarece as nossas dúvidas sobre este assunto. Professor, no caso das ligações telefônicas, existe um horário determinado para elas acontecerem? Ou domingo, feriado, sábado, à noite, é permitido? Existe o bom senso. Manda o bom senso que as ligações telefônicas, como as buscas presenciais, elas ocorram dentro do horário comercial, onde a pessoa esteja disponível para discutir sobre assuntos comerciais. O fim de semana, o feriado, a noite, é reservado para o descanso. Quando a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do cidadão, ele, quando está em casa durante a noite, durante o seu fim de semana, no recesso do celular com a sua família, ele é inviolável também em ligação telefônica. Então, eu já sei de casos, inclusive, que o credor, ele manda ligar bancos, cartões de crédito. Olha, o senhor ou a senhora deve tanto, você não vai pagar? Nós vamos mandar ele prender. Isso é mentira. Ninguém pode ser preso por dívida no nosso país. Então, o devedor, ele deve exigir o seu respeito e ele deve buscar os órgãos de defesa do consumidor, principalmente os PROCONs, se a sua paz, a sua tranquilidade familiar estiver sendo ameaçada, ou se ele estiver sendo alvo de práticas abusivas por parte do seu fornecedor. Agora, existe um outro caso que a gente precisa ressaltar, que pode ser confundido um pouco com isso, o professor já entrando num outro tema, que seria o caso de dívida por pensão alimentícia. A pensão alimentícia é a única exceção de prisão civil em que é permitida prisão do devedor. Por quê? Porque a pensão alimentícia, como o próprio nome diz, é para alimentar alguém. E a fome dessa pessoa, lógico, não é só para alimentar, é para alimentar, vestir, viver, médico, lazer, etc. E as necessidades da pessoa, e principalmente a fome, ela não vai esperar a boa quantidade de quem tem a obrigação de pagar. Logo, a lei permite uma prisão de até 90 dias, nesse sentido aí, e essa dívida deve ser prioritária. Mas veja, o pagamento de pensão alimentícia, ele normalmente é entre pais e filhos. Quem paga a pensão ou está pagando para os seus filhos ou está pagando para os seus pais idosos. É muita maldade negligenciar esse tipo de pagamento. Que o marido não goste mais da esposa, que a esposa não goste mais do marido, é uma coisa. Agora, eles continuam sendo pai e mãe dos mesmos filhos e o amor fraterno, o amor, aliás, entre pais e filhos, esse aí deve ser sagrado e inabalável. Por isso, é a única exceção, é o único tipo de dívida que permite prisão, é a prisão por inadimplência de pensão alimentícia. Isso consta tanto na Constituição Federal, quanto no Pacto de San José da Costa Rica, que cria a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. No caso do devedor se sentir constrangido ou colocado em uma situação vexatória por conta de uma cobrança indevida desse tipo, o que ele deve fazer? Ele deve procurar o PROCON. O PROCON, ele normaliza as relações entre consumidor e fornecedor. Se essas ameaças já forem mais graves, melhor então que não procure o PROCON, procure o DECOM, a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que aí tomará as atitudes no âmbito policial, e aí certamente fará cessar esse tipo de agressão que é indevida. Agora, existem muitas estratégias das lojas e de estabelecimentos comerciais para o endividamento das famílias, digamos assim. É verdade. É preciso tomar cuidado com isso. É preciso tomar cuidado. O consumidor, ele precisa saber que a compra a prazo, apesar de ser um convite, porque ele paga de forma diluída, é uma compra que às vezes a utilização do bem é imediata e ele vai passar um longo tempo pagando. Então ele tem que pensar muito bem nas compras de longo prazo. E ter a ciência de que? Se ele começar a comprar muito, contraindo muitas dívidas, daqui a pouco ele não tem mais capacidade de contrair dívidas. Ele vai passar um longo tempo sem comprar nada, só pagando coisas que já estarão certamente velhas, porque ele está pagando durante um longo tempo. Então o consumidor também tem que ser inteligente e saber que se para comprar aquele produto ele tiver tempo, sai muito mais barato para ele guardar o dinheiro com antecedência e comprar à vista, porque aí quem fará o preço será ele. Ele tem condições de barganhar e não o fornecedor que dará o preço, que jogará o juro, enfim, que fará a sua proposta para que o consumidor caia na tentação. O consumidor também tem que ser inteligente. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. Marcos, com você. Julho é mês de férias, verão e lazer, mas neste mês também aumenta o número de casas arrombadas, já que muita gente viaja e deixa o imóvel sozinho. Para evitar este tipo de problema, há atenção para as seguintes recomendações. As recomendações básicas e preventivas para que as pessoas, mesmo viajando, garantam a segurança de suas casas este mês, fazem parte do serviço de orientação da Polícia Militar, o alerta pode diminuir, muitas preocupações. Nesse período, o patrulhamento é intensificado e a população recebe orientações sobre medidas que podem reforçar a segurança nas casas, como, por exemplo, se precaver de situações que podem causar problemas. Uma delas, logicamente, é a questão da segurança. Por isso, o planejamento que envolve a questão financeira, por exemplo, sabendo quanto você vai gastar, para evitar ficar indo a locais, por exemplo, onde tem caixas eletrônicos, principalmente fora do horário comercial. Locais também de difícil acesso, que não tem muita circulação de pessoas. Um bom planejamento financeiro pode resolver essa situação. O outro planejamento é, logicamente, a questão da segurança da própria casa, onde você vai deslocar, então, da sua casa. Então, a questão de trincos, de cadeados, que você possa reforçar, principalmente a parte de trás das residências, que é por onde os criminosos costumam tentar entrar. Entre os cuidados indicados para as famílias, estão a descrição na saída com bagagens, para evitar chamar a atenção, principalmente, de pessoas desconhecidas, que podem estar nas proximidades da residência. Pedir que vizinhos ou amigos recolham a correspondência ajuda a diminuir a impressão de imóvel vazio. Não deixe luzes acesas e não coloque cadeados do lado de fora do portão. Aquela exposição, os criminosos, por exemplo, ao visualizar luzes acesas durante o dia, acaba desconfiando, realmente, que não tem ninguém em casa. E aí, um procedimento também que pode ser adotado, é desligar a campainha da casa, suspender a entrega de periódicos com revistas e jornais, e você ter o contato de pessoas que vão ficar e também deixar o seu contato com essas pessoas para manter sempre essa comunicação, fazer esse monitoramento periódico. Tenha sempre um telefone de urgência. O número para emergências é o 190. E agora uma notícia importante para quem vai participar da Jornada Mundial da Juventude. Hoje, o Papa Francisco promulgou um decreto que concede indulgência aos participantes da JMJ. A indulgência pode ser recebida por todos que os participarem da jornada. O documento explica que será concedida indulgência parcial aos fiéis onde quer que se encontrem durante a jornada. Mas para isso, as pessoas precisam rezar pelas intenções do Santo Padre e concluir com a oração oficial da Jornada Mundial da Juventude. Os jovens também devem se confessar e comungar. E a Igreja de Belém está em festa. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese, Dom Theodoro Mendes Tavares, completa hoje 20 anos de sacerdócio. E para celebrar a data, haverá uma missa na Igreja da Santíssima Trindade logo mais às 19h. A celebração eucarística será presidida pelo aniversariante e concelebrada por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, e por Dom Vicente Zico, arcebispo emérito da Arquidiocese. Uma atividade física sobre duas rodas que se tornou muito mais que um esporte. Ela é uma prática de lazer que pode ser feita em família, com amigos e melhor ainda, desfrutando a paisagem. São essas alegrias que os ciclistas encontram no Parque do Tinga todos os finais de semana. O cenário é exuberante. Um pedaço da natureza dentro da capital paraense. O Parque do Tinga é um espaço agradável onde as pessoas ficam em contato direto com a natureza e podem realizar atividades em família durante, por exemplo, esse período de férias sem precisar viajar. São caminhadas, corridas e o ciclismo. Uma atividade divertida que o Grupo É Arte já realiza há oito anos. Aí surgiu em 2003 para 2004 uma equipe para competir. Só que para competir você tem que treinar. E aí as pessoas começaram a treinar e começaram a convidar as outras pessoas para fazer parte desse treinamento, que eram feitos em trilhas. E desse convite que vai para um, o convite vai para outro. Hoje em dia é arte, tem aproximadamente 2 mil pessoas. A bike, ela leva você a caminhos bem mais longe, né? Por caminhos que dificilmente o carro também passa. Então, a bike, ela facilita isso. A atividade é feita em grupo e todo mundo pode participar. Quem quiser participar pode levar uma bicicleta, um capacete, uma luva e participar. É tranquilo, é para qualquer pessoa. Milton descobriu no ciclismo uma maneira de amenizar a dor da perda. Eu desestresso, com a ajuda em muita coisa, né? Saúde, principalmente. Eu dificilmente adoeço. Aqui, os invasores são as pessoas. Por isso, todo cuidado com a natureza é pouco. Ainda no início do caminho, uma parada. Já cansados? Não. A pausa era apenas para tirar uma aranha da pista. A pequena podia ser esmagada por um carro, uma bicicleta ou mesmo um pé descuidado. Pronto. Aranha a salvo, podemos continuar. E o passeio segue com conversas, piadas, brincadeiras. Aos poucos, um ou outro ciclista aparece para se juntar ao grupo e depois dispersa novamente. O passeio divertido tem apenas algumas regras. Temos muita área destruída. A gente também mostra que é para todo mundo ter consciência disso. Então, se nós não fizermos a nossa parte, um dia tudo isso acaba. Para eles, o ciclismo é muito mais do que uma prática de esportes. É uma opção de lazer. Eles pedalam quilômetros e vêm conversando, dialogando, contando piadas e sempre fazendo muitos amigos. O passeio neste paraíso não tem preço. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionnazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho